Depois de seis meses de pandemia da Covid-19, a economia registra crescimento da mão de obra ocupada no Piauí. E esse avanço se deu principalmente por meio do trabalho autônomo. Pessoas que perderam o emprego com carteira assinada e resolveram trabalhar por conta própria. Júlio estuda fisioterapia. Com a pandemia, ele perdeu o emprego em uma pousada e teve que se mudar de Parnaíba para Terezina. Foi aí que ele começou a vender hambúrgueres, reorganizando as despesas mensais. Com a chegada da pandemia, o principal setor que foi afetado logo de cara foi o turismo. As pessoas não podiam mais viajar, não havia como trabalhar em hotéis. Os hotéis foram fechados e por conta disso acabou que fiquei sem emprego, tive que voltar para a casa dos meus pais. Aos poucos, a economia reage e muitos brasileiros que perderam o emprego durante a pandemia tiveram que se virar. Trabalhando, por exemplo, como autônomos para garantir o sustento da família. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE mostra que a recuperação no mercado de trabalho no Piauí foi influenciada pelos autônomos. Eram 275 mil pessoas nessa situação em julho, chegando a 294 mil em agosto, um aumento de 7%. Para esse economista, o resultado não pode ser considerado totalmente positivo. Isso sugere que houve desligamento e muitas pessoas, por necessidade, resolveram empreender. Então, na verdade, em um primeiro momento isso pode ser algo ruim. De maneira geral, informalidade sempre se remete a um trabalho precário. E é o empreendedor por necessidade, não aquele sujeito que se preparou, estudou e vai empreender para o livre escolha. Ainda de acordo com o IBGE, em maio, o rendimento médio do piauiense foi de R$ 1.426, enquanto em agosto foi de R$ 1.622, uma elevação de 13,7%, cerca de R$ 196. A pesquisa também mostra que no Piauí, em maio, 268 mil pessoas estavam afastadas do mercado de trabalho por conta do distanciamento social, o que equivale a 27,3%. E no menor nível do período, atingiu 69 mil pessoas em agosto, 7,2%. O desafio é a economia conseguir se estabilizar sem auxílio do governo, sem o seguro-desemprego. As empresas terão os seus custos normalizados, aluguel, folha de pagamento e, com certeza, um nível de atividade econômica menor. Então, é a segunda onda da economia. 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 Então, é a segunda onda da economia.